Estamos recebendo em nossos estúdios o prefeito de Osasco, Emílio de Souza, para falar um pouco do trabalho da Prefeitura neste ano e os projetos para 2010. Bom, primeiramente, prefeito, é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez nos estudos do Jornal Regional. Eu também quero agradecer a oportunidade de cumprimentar pelas instalações aqui, dignas de uma TV que tem crescendo tanto e de um jornal que vem ganhando importância na nossa região. Certo, prefeito Emílio, recentemente a Grande São Paulo sofreu com o problema das chuvas. Osasco está preparada para o período mais chuvoso do ano, que é justamente esses próximos meses? Está preparada dentro das nossas condições. Ao longo dos últimos anos foram feitas obras, como a construção dos piscinões, canalização, e nós temos intensificado o trabalho de prevenção com limpeza de boca de lobo, limpeza de galerias, tudo isso que nos compete. Mas o volume de chuvas que tem caído sobre a Grande São Paulo ultimamente tem superado todas as expectativas e tem tornado insuficientes as medidas que têm sido tomadas. O próprio Rio Tietê tem transbordado após uma obra muito recente que foi feita. Então, vamos dizer assim, não é correto dizer que nós estamos totalmente preparados, mas dentro do possível, tudo que era possível, estava ao nosso alcance, foi feito. Certo, e com as chuvas o trânsito fica ainda mais complicado, não só na capital, como em toda a região metropolitana. Como a prefeitura pensa essa questão do trânsito na cidade, prefeito? É um dos problemas mais graves que nós temos hoje, porque Osasco se tornou, além de uma cidade economicamente importante que atrai muita gente para cá, por conta do nosso comércio, das nossas universidades, dos nossos centros médicos. Ela também é uma cidade que é cortada por quatro rodovias, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares e Rodoanel. E o pedagiamento dessas rodovias tem feito com boa parte do trânsito que vem do interior ou que vai para o interior, desvia-se pelo centro de Osasco. Então, a nossa malha viária não foi projetada para isso e não suporta isso. Então, nós estamos discutindo com as concessionárias de rodovias aqui, medidas que possam ser tomadas para amenizar esse problema. E também, dentro da nossa competência interna, tomar novas medidas que possam melhorar isso. O pedágio urbano seria uma dessas medidas? Olha, essas questões nunca podem ser de tudo afastadas. Elas são questões que têm... Nós temos um cardápio de medidas que podem ser adotadas ou não. Depende da conveniência, da análise, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. É uma questão, assim, o pedágio urbano tem um problema. Se ela for adotada, ela não pode ser adotada para o morador de Osasco. Ela tem que ser adotada para aquele de fora que usa Osasco como passagem. Colocar limites aqui. Os caminhões que vêm para cá, segregar, estabelecer rodízios. Nós temos um cardápio de medidas que nós estamos estudando e, no momento adequado, nós vamos anunciar. Bom, prefeito, e falando agora sobre educação. A cidade tem dois céus sendo construídos. O senhor acredita que em 2010 eles estejam funcionando? O céu mais adiantado, que é o da Zona Norte, lá no Jardim Ouvira, próximo do Munhoz, ele vai estar pronto no primeiro semestre, entre fevereiro e março, provavelmente. Ele vai estar pronto. É uma construção muito grande, muito bonita, muito moderna. Um projeto do arquiteto Rui Otaque. Aliás, os dois são. Ficaram muito bonitos. E estão ficando. O do Santo Antônio, um pouco atrás, mas com previsão de entrega no final de 2010. Então, acredito que, ao longo de 2010, nós poderemos entregar os dois em pleno funcionamento para a cidade. Certo. E já que já começamos a falar do próximo ano, 2010, Osasco vai ter um orçamento que ultrapassa a marca de R$ 1,3 bilhão. A maior fatia desse recurso será para a saúde. Onde serão investidos esses recursos para tentar melhorar o atendimento na rede pública? Primeiro, o custeio do sistema de saúde que nós temos hoje já é muito caro. O que se gasta com medicamento, com profissionais de saúde. Nós temos em torno de 1.700 médicos contratados pela prefeitura de Osasco, as enfermeiras, auxiliares e assim por diante. E um sem número de equipes, nós temos muitas equipes de saúde da família, de agentes comunitários de saúde, equipe de dengue. Então, assim, o RH, todos os recursos humanos colocados à disposição do sistema de saúde são muito altos. Os equipamentos são altos, são de custo alto. E os novos investimentos que vêm aí. Em 2010, nós vamos construir duas UPAs, que são unidades de pronto atendimento, uma na Vila Menk e outra no Jardim Conceição. São financiadas pelo governo federal e o custeio dela será bancada metade pela prefeitura, metade pelo governo federal. Trabalhamos com a ideia de ampliar as equipes de saúde da família. Trabalhamos com a ideia de ampliar o trabalho de, vamos dizer, de reduzir ainda mais a mortalidade infantil que já vem caindo em Osasco. E, quem sabe, fazer ainda novos equipamentos, novas unidades de saúde. Nós temos unidades já para entregar na Aliança e temos outras para entrar em construção rapidamente. Certo, prefeito, em relação ao projeto da Lei Cidade Limpa, que está tramitando na Câmara Municipal. Como o Executivo vê essa possível rejeição de alguns vereadores, em especial do presidente da Câmara, em relação a esse projeto? Eu acho normal. Não é para mim que eles vão ter que responder. É para a cidade. A cidade de Osasco chegou num ponto que sabe que a poluição urbana e a poluição sonora, ela realmente tem uma importância grande na qualidade de vida das pessoas. Quer dizer, e só uma nova legislação, uma fiscalização muito adequada, ela é capaz de responder a essa questão. Por isso que, ao longo de muitos meses, eu juntei o que há de melhor em Osasco para elaborar uma legislação. Chamei técnico, chamei autoridades, conhecemos novas experiências e montamos um projeto de lei adequado às nossas necessidades. Esse projeto foi enviado em agosto para a Câmara e a Câmara está analisando dentro do tempo dela, dentro das necessidades dela. Sei que é um projeto polêmico mesmo. 80% das pessoas normalmente concordam com esse projeto, 20% não concordam. Os vereadores sofrem pressão de todos os lados, eu entendo isso. Agora, nós todos, vereadores e prefeitos, nós temos que ter o compromisso com a cidade como um todo, não é com um segmento específico. E o problema da poluição sonora, ela afeta a cidade como um todo. Sabe, é bares que funcionam até horários que não deveriam, barulho de carro que não poderiam estar, som alto, venda na rua direta de maneira inadequada, venda em semáforo, outdoor, a poluição visual do jeito que chegou. Tudo isso diz respeito à qualidade de vida numa cidade moderna como Osasco. E nós não podemos ficar atrás nessa questão. Eu acho que a Câmara, dentro do tempo dela, vai saber dar a resposta que a cidade está esperando.